Música Vamos às notícias políticas no Itararã Notícias, Arimaté Sousa, temos muitos bombeiros aí tentando debelar a crise instalada no PSB na Paraíba, boa noite. Boa noite, Cheta. Mônica, boa noite, telespectador. Praticamente um batalhão, viu, de bombeiros, principalmente dentro do PSB, porque essa briga já de domínio público entre Ricardo Coutinho e João Azevedo, se ela for ao limite do estrangulamento, as consequências serão inimagináveis do ponto de vista político, mas principalmente do ponto de vista administrativo. Não percamos de vista que a Paraíba teve uma crise similar, um rastre similar numa base governista em 1998, entre Ronaldo, Cunha Língua e José Maranhão, que provocou sequelas, muitas até hoje não cicatrizadas na política da Paraíba, muitos prejuízos para o Estado da Paraíba, enquanto instituição, no esgarçamento e na radicalização dessa disputa. Um desses bombeiros é o senador do PSB, Veneziano Vital do Rio, que disse como está acompanhando e como está atuando para debelar esse foco. Então, com as preocupações expostas recentemente, com um desejo muito sincero, em que nós consigamos, da mesma forma como tivemos capacidade de construir um projeto administrativo, tivemos a capacidade demonstrada pelo governador Ricardo Coutinho, pelo governador João, e todos os outros integrantes da Arimaté do PSB, com ou sem mandato, de fazer com que o projeto fosse reconhecido, partido crescesse, se consolidasse em todo o Estado. Essa mesma competência, essa mesma demonstração dinâmica, seja o mesmo sentimento para que nós recomponhamos esse quadro. E eu tenho feito os meus esforços, tenho exaurido as minhas exposições e determinações para isso. Claro, aqui com os limites estabelecidos, porque a partir de determinado momento, só mesmo o próprio governador Ricardo Coutinho, com o próprio governador João Azevedo, podem resolver esse embrólio. Já deu para avaliar o relatório do senador Tasso Gerençá, sobre a reforma da Previdência? É muito preocupante, e mais do que preocupante, é lastimável, e posso dizer isso a você, que foi uma exposição que eu fiz recentemente, ao próprio senador Tasso Gerençá, que são pouquíssimos os cidadãos brasileiros que conhecem a fundo o que significa a PEC nº 6 e as suas consequências. Sobre essa PEC da reforma da Previdência, eu vou falar daqui a pouquinho. Ari, em relação à situação do vereador Renan Maracajá, ainda se encontra preso, e há meio que um clima de mal-estar na Câmara Municipal de Campina Grande, como é que está essa situação por lá? É uma situação muito indigesta, muito delicada. Só situando para o telespectador, o Renan Maracajá, que está envolvido na Operação Famintos, ele está recolhido a uma unidade carcerária de João Pessoa, seus advogados tentaram um recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, não lograram êxito, e o vereador inicialmente pediu um pedido de licença, caminhou à Câmara um pedido de licença de 15 dias. Hoje, um dos líderes do bloco de oposição, o vereador Galego do Leite, verbalizou o pedido para que a mesa diretora tome um posicionamento acerca dessa situação, para a Galego do Leite, uma situação constrangedora para o Poder Legislativo. Na sua percepção, na sua avaliação, é indissociável a figura do empresário Renan Maracajá, que se encontra recolhido, do vereador Renan Maracajá, que se encontra momentaneamente afastado do Poder Legislativo de Campina Grande. A gente já tem até comentado esse assunto. Nessa provisoriedade da prisão dele, não cabe, à primeira vista, nenhuma ação mais efetiva da mesa diretora. O que pode acontecer, o que deverá acontecer, é que, ao cabo desses dias de licença, uma nova licença, por até 121 dias, seja solicitada pelo vereador, o que haveria espaço para o suplente da vez. A vereadora, presidente Ivone Neto do Géde, disse hoje que cabe ainda, está na esfera ainda do vereador Renan, o seu procedimento em relação ao Poder Legislativo. É claro que, oportunamente, haverá um ônus partidário e político para o vereador Renan Maracajá, isso é inevitável, mas que, segundo Ivone Neto, nesse momento a Câmara não pode se transformar, a expressão foi dela, numa espécie de tribunal de inquisição, e antecipar o julgamento que cabe antecipadamente à justiça e, oportunamente, à comunidade de Campina Grande, através dos seus eleitores. Muito bem. Vamos na Brasília agora saber as novidades direto da capital federal. Oi, Acheita. Cumprimentos a você, Ari Matheus Souza, Mônica Vito, e muito especialmente ao nosso telespectador, nesta noite de quarta-feira, retornando aqui de Brasília, no acompanhamento político no Congresso Nacional. Dois temas importantes hoje em nível de Senado. Comissão de Constituição e Justiça, apreciando o relatório da reforma da Previdência. E, também, Plenário, votando a sessão onerosa, que beneficia estados e municípios. Deputado Rui Carneiro, PSDB do nosso estado, comandou mais um debate da PEC 890, que trata do programa Médicos para o Brasil. Hoje, ouvindo o ministro da Saúde e outros profissionais na comissão especial mista no Senado da República. Já na Câmara, o presidente da Comissão de Educação, deputado Pedro Cunha Lima, levou a debate a questão do corte do governo federal em relação às bolsas do CNPq e também da CAPES. O deputado considerou esse tema como prioritário em nível de debate e para ser revisto por parte do governo federal. É muito preocupante o momento que o CNPq, que é a CAPES, vive. São pessoas que podem deixar de receber as suas bolsas. E aí a gente fala de bolsas de R$ 100,00 para estudantes de ensino médio que passaram na Olimpíada de Matemática. Então, por isso, houve a decisão da Comissão de Educação de realizar a audiência pública na semana que vem, quarta-feira, para tratar desse assunto e ter uma resposta do governo. O governo fez um compromisso, à época da aprovação de um crédito suplementar, de passar, pelo menos ao CNPq, R$ 330 milhões, que daria para atender a essas bolsas até o final do ano. Esse compromisso ainda não foi cumprido, daí porque a necessidade de a gente fazer essa cobrança política. Está aí o deputado Pedro conversando com a nossa equipe. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Itararé Notícias. Terminou agora há pouco a votação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, do texto base da reforma da Previdência. E o texto foi aprovado por 18 votos a 7. Vão ser sequenciados os debates com a votação de vários destaques. Lembrando que, no Senado, essa reforma chegou a ir rondou aos 500 emendas apresentadas, enquanto que na Câmara Federal, quando de sua tramitação, foram 277 emendas. De acordo com esse texto base, antes da votação dos destaques, a economia prevista é de R$ 962 bilhões, com bem de bola, bilhões, ao longo dos próximos 10 anos. E três destaques rapidinhos adicionais. O primeiro deles, o ministro, sempre o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, tirou da competência da Vara Federal de Curitiba, ou seja, da Força-Tarefa da Lava Jato, o processo que diz respeito ao ex-ministro dos governos Lula e Dilma, o economista Guido Mântega. É a segunda decisão, em poucos dias, de Gilmar Mendes sobre Guido Mântega. Ele, a Justiça Federal, havia determinado o uso dele, por parte dele, de tornozeleira eletrônica. Gilmar mandou tirar a tornozeleira e agora removeu da Vara Federal de Curitiba o processo de Guido Mântega. Hoje, o clima azedou ainda mais em relação à questão do ministro Sérgio Moura, a sua permanência no governo, ministro da Justiça. Hoje, ele, na solenidade, ao ser perguntado sobre mudanças na Polícia Federal, no comando da Polícia Federal, ele acabou abreviando um contato com a imprensa e ficou apenas três minutos, numa solenidade que duraria bem mais normalmente. É que ontem, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que ainda não veio publicada na sua integralidade, o presidente Jair Bolsonaro disse que está mantida a sua disposição de trocar o Maurício Valeixo, que é o diretor-geral da Polícia Federal. E, para fechar, o próprio Bolsonaro, que hoje, noutra declaração estapafúrdia, estabanada, como se dizia antigamente, fez críticas ao pai da atual presidente do Chile, a Michelle Brachelet. O pai da atual presidente chilena, Alberto, foi torturado quando, do período da ditadura de Augusto Pinochet, no Chile, décadas de 70 e 80. E hoje, Bolsonaro, que já criou problema com vários chefes de Estado, mundo afora, mirou a presidente do Chile, a Michelle Brachelet. Ou seja, é uma confusão a cada dia. Ele abriu a boca, já sabe que tem problema, né? Boa noite, Arimaté. Boa noite.